O Rio Grande do Sul é sempre pioneiro nas iniciativas de consulta à população. Essa abertura que o governo dá, que toda a população participe com perguntas, tirando dúvidas, sem dúvida nenhuma, democratiza mais ainda a possibilidade da Copa do Mundo aqui. E nesse sentido o governo do estado está acertadíssimo, ele está abrindo o leque da participação através das múltiplas possibilidades que ela oferece. E eu acho que teremos muito trabalho, mas repito que coisas mais difíceis e mais importantes nós já fizemos aqui no Rio Grande e já fizemos no Brasil inteiro. E também para ninguém ficar, lavar as mãos, dizer que nunca contribuiu, que nunca foi pedido a sua opinião, que nunca teve um espaço para dizer as suas ideias. Então eu acho que esse gabinete digital que foi criado pelo governador é super democrático e a população tem que participar, tem que vir, tem que tomar atitude, tem que colocar essas ideias em prática.